Aê, é o baile dos vigarista, a fonte dos mantém, a gente... MTSS Me mama no beco um pouco distante Me satisfaio na onda do gangue Tipo Hollywood Se controla F deve por cima na xerega do mar Do mar, do mar, do mar, do mar Se controla F deve por cima na xerega do mar Do mar, do mar, do mar, do mar Se controla F deve por cima na xerega do mar Do mar, do mar, do mar, do mar Vou tomar tada la fila pra comer essas putona Eu vou tomar tada la fila pra eu comer essas putona Toma xerega, toma Toma xerega, toma Me mama no beco um pouco distante Me satisfaio na onda do gangue Tipo Hollywood Se controla F deve por cima na xerega do mar Do mar, do mar, do mar, do mar Se controla F deve por cima na xerega do mar Do mar, do mar, do mar, do mar Se controla F deve por cima na xerega do mar Do mar, do mar, do mar, do mar, do mar Vou tomar tada la fila pra comer essas putona Eu vou tomar tada la fila pra eu comer essas putona Toma xerega, toma Toma xerega, toma